Em busca de lugares perdidos, atrás de uma colina, encontrei a lenda da casa amarela. Dizem que um viajante misterioso passa de ano em ano ali e sempre deixa alguma coisa pra trás. Realmente, encontramos coisas por lá. Então, se preparem, porque o vídeo vai começar. Que isso, cara? Saudações, pessoal! De volta com mais um vídeo. Você está no canal Lucas Gaúcho. E, gente, encontrei uma casa abandonada no meio do nada. Eu completo nada, pessoal. Uma casa de madeira. Em roda, só murros. E nada mais, pessoal. Então, a gente vai entrar aqui. O mato já está tomando conta da casa. Olhem em volta. Ali, pessoal, mais uma casa abandonada. Estamos no interior. Rio Grande do Sul. As pessoas reclamam que eu não falo localização, mas... Eu cuido muito disso, tá, pessoal? Não quero estar contribuindo aí pra que haja roubo nas casas que eu vou. Então... Aqui, ó. Aí está o Dudu, meu amigo motora. Encontrou alguma coisa aí, Dudu? Muita coisa, velho. Opa! Que legal. Tem até uma balança antiga. Uma TV antiga. Nossa, cara! Uma cama de mola, aquelas antigas. E dois colchão aqui pra quando a gente vem... O pessoal... Forasteiro. Toruba. Viajantes. Então, essa é a parte de fora, tá, gente? Passa um ou outro carro aqui, mas... O local é bem deserto aqui, essa rodovia. Muito difícil. Ali os galpões. Depois a gente até pode passar por lá. Vamos entrar, então? Vamos lá. Hoje está fazendo bastante sol, então temos que cuidar com cobre. Subir aqui. Vou pegar aqui meus focos. Não, não acredito que tu... Cara, não acredito que tu encontrou isso. Olha o que o Dudu encontrou aqui. Skate na estrada. Vou levar meu burinho. Olha isso, cara. Ô, Dudu, faz uma pose. Eu vou tirar uma foto aí. Aí? Vá, que massa, cara. O cara encontrou uma placa de skate na estrada. Coisa mais inusitada se tinha pra encontrar. E aqui... Isso aqui é interior, né, cara? Nem sabia que tinha que existia skate. Que inusitada. Eu acho que aqui só tem campeonato de mountain board. Ah, pode ser. Aqueles carrinhos, né? Tem uma pesquisa no asfalto ali. E... Dom Hill já teve aí. Aí, ó. Fazer um pãozinho aí, Dudu. Pois é, uma coisa que é legal, todas essas casas terem esses fornos, né? Ah, isso é muito legal, né? Parece o mesmo forno que tinha naquela outra casa. Lembra? Que nós fomos... É verdade, mesmo estilo, né? Aham. Mesma coisa, assim, dentro de um... Dentro de uma janela, o forno. E esses fornos funcionam aí, pra ter certeza. Que tri, né, cara? Dá até pra passar um final de semana aí. Bah! Valendo, hein? Aqui vem, tem colchão. E uma coisa que eu achei estranha, que parece que a iluminação não pega aqui. Capaz, cara. Dentro ali, bota a luz pra tu ver. Tão escuro que é, breu. Completo breu. E o meu celular, cara, que sempre achei... Isso que eu vi que tava meio... Tem todas as piadas, velho. Eu tive que parar a gravação aqui, porque eu tava com a memória cheia. Mas olha só, tem uns livros aqui. É daqueles livros, ó. Que... Eu sei se vocês conseguem ver aqui. É daqueles livros que... Que eram costurados aqui, ó. Chapéuzinho vermelho, ó. Ó, é de lajeado o livro ainda. Contos de fadas. Deixa eu só ver aqui. O pequeno polegar. As coisas de criança mesmo. Talvez tinha criança morando aqui, ó. As fadas. Chapéuzinho vermelho. Deu cheiro de carniça nesses... É, cara. Nesses cobertos aí, cara. Você coloquei um... Um bicho. Uma pessoa. Cara, vai saber se não morreu alguém aqui, velho. A gente encontra uma cabeça aqui. Eu não quero nem mexer. Sim, velho. Eu não sei. Pessoal, vocês vão pedir. Tem que contar mais a história da casa. Mas para pra pensar. Tu sai sem rumo na estrada. Tu não conhece ninguém. Não tem vizinho por perto. Talvez a gente descubra o que aconteceu aqui. Opa. Olha ali, ó. Ninhos de abelha, né? É. Que isso, poxa. Pequenininho. Acho que é pra ser tipo um banheiro. Sei lá. Qualquer ideia dessa... Isso aqui faz mais um... Um terreiro. Eles jogaram, eles botam... O corpo da pessoa em terra. Não, deixa a pessoa ali a... Um cativeiro. Um cativeiro. Olha só. Olha a paisagem. Que loucura. O galpão, ó. Aqui o galpão, quero ver. Cara, nesses pés de árvore... Isso aqui é uma laranja. Laranja natal. Essa laranja aqui, ó. É laranja. Esse pé é difícil de encontrar. Só no interior. E nesses pés aqui tem um tipo de cobra preta. Que ela gosta de descansar. Tem que até cuidar pra ver se esse tipo de cobra não tem aí. Já vim em casa abandonada. Olha, pessoal. Então, essa é a parte de trás, tá, pessoal? Beleza. Já fiz o mesmo aqui. Olha, o livro veio... Isso é outro livro, cara? Isso é outro. Eu acho que tava ali. Batemos ali dentro, muito louco. Ah, não. Vamos entrar ali, logo. Aqui é o banheiro, pessoal. Não vou perder muito tempo com o banheiro. Vamos lá. E aí Estamos aqui. Tchau! 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 Tá, beleza Eu achei muito louco aqui Minha luz do meu celular não causa efeito Que doideira, hein É como se não tivesse luz É como se aqui fosse um total breu É não, como se a luz não funcionasse, cara A minha luz não funcionou aqui dentro Olha lá, como se não tivesse nada Que cheirão, olha isso, cara Isso ali eu acho que deve ser um banheiro de algum pássaro Parece que foi usado recentemente E mais uma vez, um monte de vezes Várias, né Eu não sei se é um pássaro, é um monte de pássaro Cara, isso aí é cocô, cara É cocô de algum bicho É o banheiro dele aqui, ó É o banheiro dele aqui Olha o estilo da casa, cara Que casa diferente, casa de madeira Como é que tu teve coragem de entrar aqui sem... Ah, tu tava com a luz, né Mas bem pouco Olha só, pessoal A luz do Dudu não... Ó, vou desligar a minha É como se eu fuscasse a luz aqui dentro, né, cara A minha luz é boa Sim, esses celulares são bons Aqui que é fera Aqui funciona Como se eu fico aí, pra desavar Esse colchão aí, alguém deixou aí, eu acho que pra já, né Sim, já pra... Cara, tá nascendo um mato dentro da casa Olha ali a viagem Aqui tem mais rastro Acho que é um pássaro O que é que é ali, rapaz O que? O que é isso, cara? Será que não é o bicho que tá fazendo essa dessas merda? É o bicho, cara Olha ali, pessoal Dudu, segura aqui a lanterna Olha lá, olha lá Olha o vespeiro, velho Meu Deus, é um vespeiro, cara Eu vi o vespeiro Boa Daqui a pouco ela sai tudo aí Olha lá, uma aranha lá Aonde? Tá Cara, se a gente começar a ficar espiado aqui A gente não... Olha aí, é bicho, é pássaro, cara É, né É pássaro, olha as penas pretas ali Deve ser chupim É, eles vêm aí, até tem uma aranha Pena de chupim, né Tem esses galhos, a gente virou tipo um ninho pra eles lá Que tá com a casa toda Pá, que casa sinistra, cara O melhor é que eu posso vir Vou lá ver se dá pra você Eu vou lá ver se dá pra você Eu vou lá ver se dá pra você Um pedaço de madeira Olha a casa Uma larga por fora Que lugar calmo, hein Vou fechar aqui Uma mala, pessoal Que isso? Olha isso, uma balança antiga Que show, pessoal Que show Uma balança antiga Olha só Aqui tá o nome São Sebastião Ah, que legal Uma balança antiga, gente Camas Aqui as cabeceiras Aquelas camas de ferro, né Vamos abrir aqui Olha só Aqui tem até coisa, ó A parede Deve ser de alguém que morou aí Tem alguma coisa no galpão, Du? Não Beleza Eu vou Uma cadeira de palha, velho Só Vou pãozinho aí, pessoal Sempre quando vocês irem em casa abandonado O pessoal que tá começando Abriu Fechou Nunca deixo nada aberto aí Porque daí depois a gente vai embora e Entra vento, né Nossa Olhem esse armário Roupeiro Seja lá como você quer Queira chamar Antigo, gente Super antigo De que madeira será que é? Vamos dar uma olhada aqui Olha os detalhes Primeiro vamos olhar os detalhes Daqui eu tinha uma foto ali Que loucura essa casa Olha os detalhes O que é que tem aqui agora? Uma TV antiga. Nossa, cara. Olha esse cenário, gente. Parece que parou no tempo. Que loucura. Ó, tem que estar pendendo. E mesmo assim não cai, ó. Tá nascendo uma vegetação ali. Ó, só... Tá nascendo. E aí 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 Então essa é a vista que se tem o cheio de coco aqui Cocô de gente Esse é o problema Mas Não tem problema também Legal demais E aí Fechadinho Pô Acho que é isso gente Vamos lá então pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dando uma 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 lida aí Manual do cidadão Que isso Essa é a cura Ah Deve ter um corvozinho Deve ter Tu foi Foi por trás Aqui ali no galpão Eu fui lá Eu fui lá Não tem nada lá Não tem nada lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí pessoal Esse é só o começo ainda Tem muitos lugares abandonados Pra gente visitar Queria agradecer A quem apoia No superchat A quem faz doação No superchat Porque Esse é o resultado É eu Com o pé na estrada É o Dudu Com o pé na estrada Graças a quem faz Essas doações Eu só vou entrar ali Pra filmar a casa de lado E o vídeo vai acabar Mas Você quer ajudar o canal Deixe seu like Deixe seu comentário Isso é muito importante Pro meu canal continuar O YouTube pessoal Está boicotando vídeos De casa abandonada A gente não sabe porquê Mas Enfim É Complicado Lá tem um galpão Lá tem um galpão Segundo o Dudu Não tem nada lá dentro Então a gente vai embora Valeu pessoal Rumo a aventura Rumo a lugares abandonados Música E daí caros exploradores Gostaram dessa aventura? Então Já deixe seu like Para fortalecer o canal Se inscreva Acione o sininho Você não vai pagar Nada por isso E ainda vai me ajudar A ir em outros lugares Misteriosos E abandonados Para assistir a muitos outros vídeos Clique em um desses cards Ou entre no canal Na aba vídeos Lá Tem todos os vídeos Que eu já postei Tenho certeza Que você vai gostar Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau